Ha 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 Mandar pra eles, que eles tentarem, vai sempre voar pra mim. Eeeeee, tá chocando? Eita menino, não vem de faca que eu já soube, hein? Um, dois, vai! Tá com medo? Dá linha! Vai, meu pai! Uhul!!! Um, dois, vai! VAI Tá maluco cara, muito pro chão, separamento de mão Eu isolo meu peão VAI MANE, CONSELINHA 1, 2, VAI O CERAL tá muito bom, cola de trigo e macarrão Só chora quem voa, mané O CERAL tá muito bom, cola de trigo e macarrão Música A CIDADE NO BRASIL